Olá pessoal, meu nome é Andréia, sou professora da área de linguagens e disciplina espanhol, sou professora da Rede Cromos e vou comentar com vocês a questão número 5 da prova amarela. Bom pessoal, a questão número 5 tem como título Revolução na Arquitetura Chinesa, e o texto fala de uma construção que não é nada difícil de se imaginar em se tratando do mundo chinês, mas que a grande diferença foi que foi construído esse Arranha-Céus em 19 dias. Entre várias explicações e várias características dessa construção, eles falam aqui nesse final dessa linha aqui o seguinte, é uma fórmula econômica, ecológica, segura e límpia, tá? E aí depois a gente vem aqui no finalzinho e coloca assim, é como montar um Lego apenas sem ter uma subcontratação, o qual ajuda a manter um custo baixo e um controle de qualidade estrito. Essas duas afirmações nos levam a pensar na hora da nossa resposta. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia, que eu acabei de ler para vocês lá em cima. O que a que se refere a límpia? Ela se refere à expressão que além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura também faz o quê? Aí a gente volta lá em cima e vê que fala assim, além da limpeza do pó, que é menor, por debaixo das mesmas mesas tinham várias permissões que estavam guardadas. O que são essas permissões? São as corrupções, são as propinas. Então, além dessa limpeza de pó, o que vai acontecer? A letra B é a nossa resposta, vai inibir a corrupção na construção civil. Ok, pessoal?